Na semana passada, com a proximidade do dia dos namorados, Maria Pires trabalhou dobrado para dar conta das encomendas que foram feitas pelas redes sociais. Ela trabalha com produtos voltados para diabéticos e pessoas que têm restrições alimentares, como intolerância à glúten, lactose e até a adoçantes. Aos 55 anos, ela lembra que não adianta saber preparar doces, bolos e sobremesas deliciosas e saudáveis se não se adequar aos novos tempos. Ela divide o tempo entre o trabalho numa cafeteria em Senador Canedo e a produção na casa dela. Foi através da internet que Maria Pires fez cursos e aperfeiçoou as técnicas culinárias. Também é através da internet que ela expõe, divulga e vende os produtos. Todos os dias a gente me liga, tem encomenda, a gente não fica nem assim, uns dois dias só sem encomenda. Em termos de cliente, assim mais ou menos, quantas pessoas já compraram a senhora, assim mais ou menos? Ih, Laura, muita gente. Eu acho que umas cento e tantas pessoas já, ou mais. Durante a pandemia, houve uma explosão de pequenos negócios, principalmente na área da alimentação. Os empreendedores tiveram que agir rápido para conseguir se adequar e atender esses consumidores virtuais. A tecnologia acabou surgindo de uma forma imediata em vários dois negócios, e aí a gente considera muito presencial, principalmente nos pequenos negócios, a comercialização, a venda online, a adaptação de todo o escopo de uma entrega, de um processo de delivery, uma série de fatores aí de realmente alcançar um marketing digital fortalecido da sua marca, do seu produto, do seu negócio. Enfim, um ambiente que ele já estava vindo, sendo introduzido dentro dos negócios, porém, com certeza, a pandemia, ela ajudou a acelerar esse processo de uma hora para outra, que todos os empreendimentos, por uma necessidade de todas as medidas que foram tomadas de isolamento social, ocasionaram no fechamento dos comércios e, consequentemente, na necessidade de manutenção daquele negócio estabelecido. Também é através das redes sociais que o Henrique, a mulher dele e um casal de amigos estão vendendo pizzas que produzem na sala desse apartamento, na região leste da capital. Como já trabalhou em várias pizzarias de Goiânia, Henrique sabe tudo sobre o preparo das massas e recheios, mas vender através da internet é um desafio diário. Apostando na qualidade e no atendimento virtual, as vendas estão indo bem. A gente estava com expectativa de vender ali no máximo 3, 5 pizzas. No primeiro dia a gente vendeu 9, para a nossa surpresa. E agradar o consumidor que compra pela internet não é nada fácil. Os clientes virtuais são exigentes e implacáveis. O consumidor hoje, no caso, ele é uma pessoa muito mais consciente daquilo que ele tem como direito e como dever. Então ele tem muito mais noção de aspectos de qualidade. Antes de sair de casa, nós já entramos mesmo no futuro na internet para procurar referência de determinado produto, consultar preço, consultar locais. E da mesma maneira que a internet pode alavancar um negócio, ela pode derrubar um negócio também. É assim, as redes sociais, a gente pode dizer que elas são implacáveis nesse sentido. Quando você quer massificar uma informação, quando você quer disseminar uma informação, elas servem como, acho que, nenhuma outra estrutura, nenhuma outra plataforma hoje. Um levantamento feito pelo Serasa Xperia mostra que 7 em cada 10 micro, pequenas ou médias empresas do Brasil aderiram às vendas online desde o início da pandemia de Covid-19. Mais de 70% das vendas são feitas pelo WhatsApp. Mais de 80% dos empreendedores entrevistados pela pesquisa disseram que, após a pandemia, pretendem continuar vendendo pela internet. O setor de alimentos foi o que mais cresceu durante a pandemia. Com mais pessoas em casa e comércios fechados, a tecnologia trouxe praticidade, popularizando os aplicativos. Com um clique no celular, é possível escolher o que comprar, qual plataforma vai ser utilizada e até mesmo a forma de pagamento. Só que esse consumidor, que faz compras através de aplicativo e da internet, ele é muito exigente. Quer, na porta da casa dele, produtos praticamente iguais aos que são oferecidos nos balcões das lojas físicas. E essa situação ainda não foi resolvida pela tecnologia, principalmente quando se fala em alimento pronto para o consumo. É bom você estar nas principais redes, mas é importante também recudar o cliente esperando para ser atendido na rede social, um tempo de resposta demorada. A gente, por analogia, pode dizer que é a mesma coisa de uma pessoa parada na empresa, no palco da empresa física, esperando para ser atendido. Então, mais do que o técnico das redes sociais, é importante que eles estejam, por exemplo, naquelas que fazem mais sentido para a quantidade de clientes dele. Tenha estrutura para respondê-los de maneira ágil, de maneira qualificada, e consiga entregar os produtos sobre isso, não só na qualidade, mas também no tempo que é a expectativa do cliente. Independente do futuro, os empreendedores que abriram negócios durante a pandemia já aprenderam uma lição. Daniela conta que a produção uniu a família. Nossa, mudou total o companheirismo, porque começa dentro de casa, né? a... aquela... como eu posso te dizer... o jeito da gente lidar, porque cada um tem um temperamento. Então, começa, você tem que ter foco dentro de casa, saber lidar com cada um, é... colocar tarefas para cada pessoa, porque tem aquele ditado, uma dorinha não faz verão sozinha. Então, cada um tem um objetivo, no mesmo objetivo, só que cada um tem uma tarefa diferente, lutando para aquele objetivo. Modo de falar, modo de... de conversar com as pessoas, é... como que você vai chamar o seu cliente, qualidade, tudo, tudo. Caio, que é jogador de futebol e virou sócio na pizzaria caseira, diz que a pandemia ensinou muitas lições para ele. As coisas a gente tem que fazer tudo com amor, né? Tudo que você for fazer, você tem que fazer com amor. A gente não pode deixar passar oportunidade, tem que abraçar todas as oportunidades que aparecerem. E se for para evoluir, todos têm que estar juntos, igual a gente aqui. Somos muito unidos, que isso ajuda muito. Todo mundo ajudando um ao outro, a confiança aqui é... é além do normal. E aprendizado é que... se você tem um sonho, corre atrás. Não deixa... não espera acontecer. Vamos lá, vamos lá.